Secretária, foi comentado no encontro da Brascom a necessidade de revê-lo em instrumentos de fomento à inovação do Brasil. A senhora mencionou notadamente a lei do bem e o código de tecnologia e inovação. Qual é o diagnóstico que vocês fazem? Por que é preciso mexer nesses instrumentos? Esse diagnóstico surgiu a partir das discussões dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Os mais de 100 conselheiros entenderam que um dos entraves com relação à produtividade e competitividade no país era a questão da inovação, de que forma o país poderia inovar. E qual seria o papel do Estado para estimular essa inovação? Particularmente, uma revisão com relação à lei do bem e uma revisão do código de tecnologia. Então, houve uma recomendação específica feita ao presidente pelo Conselho no dia 7 de março, último dia 7, e o presidente imediatamente determinou que em 60 dias, tanto essa revisão com relação ao código de TI, quanto essa revisão da lei do bem, possa ser feita e apresentada a ele, determinou aos ministros responsáveis que o façam e o apresentem a ele até 7 de maio. E, dentro do governo, qual é a perspectiva que se tem da necessidade da inovação, por que o Brasil precisa inovar, e qual é a análise que faz da nossa posição hoje nesse terreno? É só você pegar o indicador que caiu de mais de 40º em 2012, para 81º o indicador de competitividade. Quando você se debruça sobre esse indicador, você percebe que o que mais puxou o país para baixo foi exatamente uma piora no índice de inovação, na capacidade de inovação. E, embora tenha sido criada a lei do bem, ela não significou uma melhoria na inovação. Embora o país tenha inovado, sim, mas não com relação à lei do bem. Então, tentar fazer ajustes de forma que inovação esteja caracterizada e que realmente ela possa estar estimulando essa inovação. E, embora tenha sido criada a lei do bem, ela não significou uma melhoria na inovação. E, embora tenha sido criada a lei do bem, ela não significou uma melhoria na inovação.